E aí galera do Free Fire! Aqui é a Taloira e eu trago mais um vídeo pra vocês. Hoje saiu o servidor avançado da Garena, é isso mesmo. Vocês lembram que essa semana mesmo eu fiz um vídeo pra vocês mostrando como se cadastrava, tudo certinho? E se você seguiu meus passos, fez tudo certinho, entrou no site, se cadastrou, é só correr no seu e-mail pra dar uma olhadinha lá no link. Se você foi aprovado, vai estar lá no seu e-mail. Aprovado! Ah, que delícia! Ou então você também pode entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. É só apertar lá, colocar os seus dados que vai mostrar se você foi aprovado pela Garena ou não. E eu tenho uma novidade pra vocês! Eu fui aprovada pra fazer parte do sistema avançado da Garena no Free Fire. Só que eu tenho uma outra novidade que é uma indignação, na verdade. Porque a Garena, ela faltou com respeito comigo! Quis me matar do coração. Você não sabe, gente! A Garena disponibilizou esse novo servidor apenas pra quem tem Android. O problema é que o meu celular, ele é um iPhone. Então não dá pra mim baixar. Agora eu tô aqui louca pensando, quebrando a cuca, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho outro celular, não tenho dinheiro pra comprar outro celular. E eu só tenho o sistema do iPhone, não tenho o Android. Então eu acho que a Garena faltou com consideração, porque ela deixou esse sistema só disponível pra telefones Android. Então eu acho que muita gente tem iPhone hoje em dia até pra jogar. O sistema do iPhone, tipo, ele roda liso. Eu acho bem melhor jogar no iPhone do que no Android. Porque ele não trava, pra dar capa, a sensibilidade é melhor, pra correr, eu acho que ele é mais rápido. Tudo, gente! Eu acho que o iPhone pra jogar é maravilhoso. E tipo, ah meu, e a Garena chega lá e faz isso? Tipo, muita gente, tipo, a Garena, ela aprovou 5 mil pessoas pra jogar esse novo servidor. Só que acontece, dessas 5 mil pessoas, eu tenho certeza que tem mais gente que tem iPhone que deve estar com a mesma frustração que eu tô. A Garena faltou com respeito sim, ela fez uma pura sacanagem com a gente. me deixou, tipo, aqui aos cacos, porque eu tô a semana inteira louca aqui pensando ai meu Deus, vai lançar um novo servidor, ai será que vai ser legal, ai será que a Garena vai me aprovar, será que não vai, será que eu vou poder conseguir ver as novidades, será que eu vou conseguir ajudar, eu vou reportar bugs. Eu tava aqui, meu, alucinada pensando, meu, eu vou entrar no servidor, vai ser legal, que não sei o que. Aí chega a Garena com isso, e aí? E aí, Garena? Responde pra mim, como é que fica quem não tem sistema Android? Responde, Garena? Vocês vão lá, fazem as coisas e não pensam nas pessoas? Ou, deixa as pessoas chateadas, eu tô aqui, ó, triste, morrendo. E aí? Como faz? Comigo e com as outras pessoas que não tem como baixar? Porque eu fui aprovada e agora eu não consigo baixar o servidor. Eu tava aqui, louca, entrei lá, né, aprovada já, toda feliz, aí aparece a tela lá pra você baixar. E quando você vai baixar, parece bem grandão assim. Sistema apenas pra quem tem Android. Ah, Android? Ah, sacanagem, sacanagem, meu. Vocês querem me matar do coração, Garena, né? Eu não quero morrer, não quero morrer ainda. Bom, eu realmente estou sem palavras pra isso que a Garena fez. Ela aprontou com a gente, então, fazer o quê, né? Bom, mas mesmo eu não podendo jogar, não podendo entrar nesse novo servidor, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra baixar esse aplicativo, como é que faz pra baixar o novo servidor. É super fácil, é só você entrar no link que tá aqui na descrição. Como eu tava dizendo, vai aparecer essa página do registro do servidor avançado do Free Fire, vai aparecer pra gente entrar com o nosso Facebook, vai aparecer as datas que o servidor vai funcionar do dia 6 até o dia 31, toda aquela conversa que a gente já falou no outro vídeo, vai mostrar que a gente vai ter que reportar bugs, que a gente vai conhecer coisas do jogo, novas que a gente não conhece ainda, que nem apareceu no jogo ainda, vai aparecer tudo aquilo lá que a gente já conversou no outro vídeo. Aí vai aparecer pra gente logar aqui no Facebook. No caso, eu até já loguei hoje, eu já vi como é que funciona, agora eu vou entrar de novo pra vocês verem. Só que eu tô super chateada que já vou ver aquela tela de novo, vou ficar louca, entendeu? Aí a gente vai apertar lá pra entrar com o Facebook, aí a gente já tá carregando aqui, ó. Confirmar, entrar com o Facebook, ok. Carregou a página, e já vai aparecer a página pra gente baixar o aplicativo. Se você não foi aceito, vai aparecer aquela página pendente. Como você foi aceito, já vai aparecer logo essa página. Baixe o aplicativo, o APK. No caso aqui não dá pra me abaixar, porque como vocês estão vendo aqui, bem grande, né? Disponível apenas para Android. Então eu não vou conseguir baixar pra vocês verem. Porém, você que tem o Android, vai lá, baixa, boa sorte, arrasa no aplicativo. E é isso aí, galera. Tem que aproveitar mesmo. E eu vou mostrar pra vocês também aqui as recompensas, né? A recompensa pra vocês é o grande prêmio, né? É baseado mais ou menos nas suas contribuições. Então quem contribui bastante, quem contribui menos, vai ganhar uma quantidade de diamantes aí. Aí você pode ganhar 5 mil diamantes, 3 mil diamantes, mil diamantes. Recompensa para os caçadores de bugs, que é 100 diamantes. E aí você vai poder jogar 5 partidas nesse novo servidor avançado. O seu servidor normal vai continuar lá, mas porém você vai ficar jogando esses dias no novo servidor, aprendendo, vendo coisas novas. Então você vai ter muita vantagem no jogo, porque você vai aprender, você vai ver coisas antes de todo mundo. Isso é bem legal. Essas 5 mil pessoas que ganharam, show de bola. Então aproveitem. Se você tem Android, já baixa. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Só você entrar lá, baixar e aproveitar o novo servidor. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Um beijão da loira. E tchau, tchau. Até o próximo. Fui! Fui!